Deixa minha vida em paz Você não está aqui e eu tento desistir Pra tirar, tirar você de mim O seu pensamento voa, onde está esta pessoa Que te fez ficar assim? O seu pensamento voa, onde está esta pessoa Que te fez ficar assim? Aonde foi que errei? Me diz o que eu fiz Eu juro que te amei E até tentei te fazer feliz Eu só não consegui Fazer você sentir O gosto da paixão Pois seu coração Só fez mentir Deixe a minha vida em paz Por favor, não volte mais O amor já foi embora Vou soltar as suas mãos Libertar meu coração Pois a minha alma chora Você não está aqui e eu tento desistir Pra tirar, tirar você de mim O seu pensamento voa, onde está esta pessoa Que te fez ficar assim? O seu pensamento voa, onde está esta pessoa Que te fez ficar assim? O seu pensamento voa, onde está esta pessoa Que te fez ficar assim? O seu pensamento voa, onde está esta pessoa Que te fez ficar assim? O seu pensamento voa, onde está esta pessoa Que te fez ficar assim? Me diz o que eu fiz Eu juro que te amei E até tentei te fazer feliz Eu só não consegui, fazer você sentir, o gosto da paixão, pois meu coração só fez mentir. Aonde foi que veio, me diz o que eu fiz, eu juro que te amei, e até tentei te fazer feliz. Aonde foi que veio, me diz o que eu fiz, eu juro que te amei.